Música Timor-Leste se reta a benefício para, quando adere a Organização Mundial a Comércio. Ministro de Transporte e Comunicação, Miguel Manitelo, adere a Organização Mundial a Comércio, o Estado Timor-Leste se reta a benefício para, também reta a apoio à Rússia e nação do Membro Síria, mas também se a gente tem desvantagem, também tem dependência de importação, não se dá o que vai levar a exportação. Então, é benefício para, com certeza, a gente tem desvantagem, mas também se a gente tem desvantagem, nação Fom, nação Ki, e está quase importação, baracliu do que exportação, mas é benefício para, com certeza, e tem desvantagem, 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 comércio, e tem benefício para, com certeza, bem, é uma forma, nação Membro Síria, bem, foi apoio, depois, tem desvantagem, full member, e a Abu Dhabi, se você continua, com apoio para a ajuda, e tem desenvolvimento, e tem quadros legais, se você precisa, e depois, a desvantagem, precisa completa, se você continua, e dali, então, vai ser membro, e benefício para, como você vai levar, mas, antes, temos desafios. E a Sorin Seluk, embaixadora Timor-Leste, em Genebra, Lourdes Bessas, a desvantagem Timor-Leste, para a Organização Mundial Comércio, não, estão, passando, de reforma a economia, relada, dentro da economia, povos desido. Estamos, em Genebra, começando, a reforma, entre reformas, para um país, Mesmo, o compromisso, um governo, um Estado, para continuar, a economia, se melhorar, untukerm PETA, povos, povos, então, isso é importante, mas, sempre, uma organização, internacional, que respeita as regras internacionais. Então, atrai-nos investimento responsável e também aumenta a confiança. Foi ainda que a Timor organiza um fórum de investimento. E a confiança iraniana aumenta a confiança para ajudar a atrai-nos investimento externo. Quinta-nei, li-ru-se-encontro, grupo-trabalho, badala-rito, i-re-genebra, aprova-o na pacote de adesão Timor-Leste para a Organização Mundial Comércio. No-nei, i-re-encontro ministerial badala-se-recentolo, ne-be-si-ra-ru, russi-loron, ru-anulo-re-senen, to-loron, ru-anulo-re-sencia, fulam, fevereiro, i-re-abu-dabi, se oficializa Timor-Leste em adesão para a Organização Mundial Comércio. Agostinho da Costa, Xiemen.